E aí inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou dizer 14 características de pessoas de sucesso, de 10 pessoas que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que eu tenho visto. No mínimo 9 tem essas 14 características. Estudando sobre isso eu fui listando cada uma delas e vou apresentá-las para vocês nesse vídeo. Espero que faça sentido, que você tenha muitas delas. Se você não tem algumas delas, você possa buscar a partir desse vídeo e que você possa ter mais sucesso na área que você está aí, na sua vida familiar, enfim, no que você tem como objetivo de ter sucesso, de ter a tua vida melhor. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos listar essas 14 características. Espero que você goste desse vídeo aí. Vamos lá! Antes de listar as 14 características, eu quero dizer que sucesso é algo subjetivo. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então veja para você o que é importante, o que é sucesso e se é na tua área profissional, se é na tua área emocional, se é no teu relacionamento, se é na tua família, enfim, né? Então tem que definir aí o que é sucesso para você e a partir disso que essas 14 características possam te ajudar aí. Mas como eu disse, no mínimo de 10 pessoas que têm sucesso em todas as áreas da vida, essas características estão presentes. Então vamos ver qual que você tem, qual que você vai ter que desenvolver, enfim. Nem eu tenho todas, tenho algumas, tenho aprendido isso, tenho buscado ter algumas coisas e tenho melhorado a minha vida. Então espero que eu possa ajudar você aí. Então a primeira característica é as pessoas de sucesso, elas não são preguiçosas, elas buscam um conhecimento o tempo todo. Ou elas estão numa reunião de network, ou elas estão conhecendo alguém que sabe mais que elas, ou elas estão lendo um livro, ou elas estão ouvindo um podcast, ou elas estão na internet, ou elas estão vendo um vídeo, ou elas estão conhecendo alguma pessoa, ou elas estão buscando saber mais sobre aquilo, seja na área que você quer ter o teu sucesso, seja na tua área emocional, seja nos teus objetivos financeiros, seja na tua profissão, enfim. Como eu disse, é subjetivo para cada um, mas as pessoas de sucesso, elas têm um desejo, elas têm algo que faz com que elas busquem o tempo todo estar com o conhecimento 100%. Elas buscam o conhecimento o tempo todo, elas estão sempre disponíveis a conhecer, a aprender, a estudar, e elas entendem que o que não está sendo desenvolvido de alguma forma é porque elas têm que buscar o conhecimento naquela área. Então a primeira coisa que eu vou listar aqui nessas 14 é buscar o conhecimento. Para mim está no topo o conhecimento, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu me destaco, mais eu gero autoridade, mais eu me sinto bem, e mais eu vou conseguir me colocar nesse mundo de hoje em dia para poder estar em uma área, estar vivendo e fazendo as coisas certas. Então a primeira coisa que a maioria dessas pessoas tem, que tem sucesso em várias áreas, é conhecimento, beleza? A segunda característica que as pessoas têm, que essas pessoas de sucesso têm, elas estão abertas a mudanças. Elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas estão sempre abertas a mudanças. Elas estão sempre errando, levantando, aprendendo com o erro, não parando diante das dificuldades, e elas estão sempre abertas a mudar. Se elas veem que elas estão erradas num caminho, elas convertem aquele caminho, vão fazer outra coisa, elas vão buscar outras alternativas, elas nunca estão satisfeitas, e elas estão sempre abertas a mudanças. Eu tenho observado isso, que se elas não estão atingindo um objetivo, um resultado, elas vão fazer outras coisas, vão buscar outras alternativas, elas não ficam em chororô de mimimi, elas vão buscar mudar, e vão buscar ser flexível, para que possa acontecer as coisas que elas almejem para a vida delas. Então, a segunda característica que eu tenho observado nessas pessoas é que estão todas abertas a mudanças, seja na área emocional, seja na área profissional, seja na área cognitiva, seja nos comportamentos, nas atitudes, elas nunca estão paradas, elas estão sempre estudando, aprendendo, para mudar e para estar sempre dando um passo a mais. Legal? A terceira característica que é muito legal, muito importante, elas buscam influências em pessoas positivas, buscam referências, influências em pessoas positivas, elas estão longe das notícias ruins, elas estão longe das pessoas nocivas, elas buscam sempre estar com positividade, elas entendem que, se algo está ruim, elas podem mudar, e elas podem fazer algo para que aquilo acabe, para que aquilo pare, elas enfrentam essas situações, e elas conseguem ter essa flexibilidade para mudar, e elas vão buscando referências positivas, elas vão buscar em pessoas que já passaram por aquele problema, e já se destacaram, já superaram certas dificuldades, e elas estão sempre agindo positivamente, estão sempre buscando alternativas, e não estão parando diante das dificuldades, elas estão indo de frente, estão buscando alternativas para não ficarem paradas. Então, é muito importante essa característica, você tem que estar aberto a isso, ter uma vida positiva, buscar referências positivas em quem já fez, em quem está fazendo, em quem está agindo, em quem está conseguindo realizar aquilo que você deseja, então, referências positivas, é muito importante, beleza? A quarta característica, as pessoas de sucesso, elas fogem do comodismo, o nosso cérebro, ele é treinado a ficar no comodismo, desde os tempos primitivos, a gente foi feito para estar na nossa caverna, para conquistar aquela pessoa, para ficar ali, para comer, para se alimentar e só, e, então, desde esse tempo, a gente veio com essa bagagem histórica na nossa mente, no nosso cérebro primitivo, e a gente tem essa fixação, esse desejo pelo comodismo, nosso corpo quer ficar no comodismo, e as pessoas de sucesso, elas nunca estão cômodas, elas estão sempre se movimentando, elas estão sempre buscando fazer coisas com o que vão tirar ela daquele comodismo, com o que vão fazer com que elas busquem outras situações, para que elas possam melhorar naquela situação, para que elas não fiquem somente naquilo, e não saiam do lugar, então, se você está cômodo aí onde você está, se você está achando que é desse jeito mesmo, entenda e saiba que você pode mudar, legal? A quinta característica, as pessoas de sucesso, elas têm clareza dos objetivos, elas têm uma estratégia, elas sabem onde elas querem chegar, elas começam a fazer as coisas agora, já pensando como vai ser quando elas atingirem aquele objetivo, como que elas vão estar se sentindo, elas têm uns estímulos, o que gera a ação, o que gera a emoção de agir, o que vai fazer com que elas conquistem aquilo, por que elas querem conquistar aquilo, o que elas desejam com aquilo, então, elas têm essa característica muito forte, que é a clareza do objetivo que elas têm, por que elas têm esse objetivo, o que elas querem com isso, quem elas vão ajudar, se elas vão ajudar elas mesmas, se elas vão ajudar alguém, mas elas têm clareza, elas sabem onde elas querem chegar, e como elas vão fazer, e se elas não sabem, elas vão buscar entender, como a primeira característica, elas vão buscar o conhecimento para entender, e para fugir desse comodismo, e ter essa clareza, para que atinja o objetivo mais rápido, então, a quinta característica das pessoas de sucesso, é ter clareza sobre os objetivos que elas têm, sobre por que elas querem aquilo, como elas querem aquilo, e como elas vão fazer, a sexta característica, elas têm um planejamento, uma vez que elas têm uma forma de agir, que elas têm clareza sobre o objetivo delas, por que elas querem aquilo, elas têm um planejamento, elas sentam, elas escrevem, elas pensam naquilo, elas vão buscando referências, elas vão anotando, elas vão desenvolvendo um projeto, e elas vão fazendo com que aquilo possa sair do papel, com que aquilo possa acontecer, então, elas planejam, datas, horas, prazos, elas conseguem, deixar tudo certinho, para que não haja erro, se houver erros, elas vão aprender com esses erros, porque elas estão planejando, pessoas de sucesso, tem planejamento. A sétima característica de pessoas de sucesso, elas acreditam que é possível, elas não param diante da dificuldade, elas estão lutando, elas estão aprendendo com os erros, e elas estão cada vez mais acreditando, e elas entendem que quanto mais demora, é porque as coisas estão se movendo, para que aquilo aconteça de uma forma mais legal, de uma forma mais íntegra, então, elas não param diante das dificuldades, elas encaram de frente, acreditando o tempo todo o que é possível, elas acreditam nelas mesmas, elas acreditam no potencial delas, elas acreditam que elas podem conquistar aquilo, que elas merecem aquilo, e elas estão sempre indo em frente, porque elas acreditam na possibilidade dessa realização, de conquistar, e isso faz com que elas tenham sucesso, e com que elas desenvolvam cada vez mais, e busquem cada vez mais os objetivos, e alcancem esses objetivos. As pessoas de sucesso, tem como oitava, eles tem como oitava características, não se importar com o que falam delas, elas não se importam com o que falam, ah, fulano falou isso de mim, ah, disseram isso, elas sabem quem elas são, elas sabem o que elas querem, elas sabem para onde elas vão, elas sabem, elas têm esse entendimento, essa clareza, essa dignidade, essa integridade, então, elas não se preocupam com o que dizem as pessoas, se estão falando bem, se estão falando mal, elas continuam vivendo, elas continuam fazendo as coisas, da forma que elas acreditam que deve ser, com os valores delas, com os objetivos delas, e elas alcançam isso, porque elas não ficam ouvindo as pessoas, como eu disse, elas buscam referência, em quem está fazendo da forma certa, da forma positiva, então, elas estão negando a negatividade, as pessoas que são tóxicas, as pessoas que não estão agregando na vida delas, as pessoas que não têm resultado, elas estão vivendo a vida delas, estão buscando atingir os objetivos delas, sem se importar com o que falam as pessoas, porque cada um tem valor, cada um tem um objetivo, às vezes o objetivo do outro que está falando de você, não é o mesmo que o teu, então, não importa o que ela pensa, o que ela deixa de pensar, o que importa o que você é, o que importa o que você sente, o que importa o que você tem como caráter, como integridade, como valor, o que importa o que você está fazendo honestamente, para chegar no teu objetivo, então, as pessoas de sucesso, elas não se importam com o que as outras pessoas falam, então, essa é uma característica muito forte das pessoas que têm sucesso. A nona característica dessas pessoas, elas não esperam estar prontas, elas entram em ação, elas começam a agir, elas vão percebendo que no caminho as coisas vão acontecendo, as coisas vão melhorando ou piorando, e quando as coisas pioram, elas começam a melhorar, elas começam a entender porque aquilo está ruim, porque está demorando, elas começam a observar as coisas à volta delas, então, elas começam a perceber, ter uma percepção maior dos erros, e ter um entendimento maior sobre aquilo, buscando mais conhecimento, buscando mais atitudes positivas, mais clareza, e aí elas não se envolvem com o que as pessoas dizem, vai batendo uma coisa com a outra, vai se juntando uma coisa com a outra, e acabam que elas entendem que não é necessário estar pronto, que é no caminho que se vai aprendendo, que se vai fazendo, e que se vai cada vez mais absorvendo conhecimento, cada vez mais entendendo que o universo vai se abrindo, e que as coisas vão acontecendo, como tem que fazer, como elas vão fazer, elas não esperam estar prontas, elas vão fazendo, e nesse fazer as coisas vão acontecendo, e elas vão entendendo, estão ligadas para entender, se está indo no caminho certo, ou se está indo no caminho errado, então, para quem quer atingir um objetivo, para quem quer ter sucesso, não esperar estar pronto, comece a agir, que você vai perceber, que as coisas vão acontecer, beleza? A décima característica de pessoa de sucesso, elas têm ética e comprometimento, elas têm comprometimento com elas mesmas, com as pessoas que estão à volta dela, com o universo, com Deus, que abençoe a vida dela, para ter aquilo que ela tem, para buscar aquele objetivo, então, elas têm um comprometimento com elas mesmas, elas entendem que elas acordam mais cedo, porque é para elas, elas entendem que a vida é delas, elas têm um autodomínio sobre elas, um autoconhecimento, uma autorresponsabilidade, e aí isso gera um comprometimento, gera ética, e elas conseguem traduzir isso, transformar isso, para que as vidas das pessoas sejam alcançadas, com ética, com profissionalismo, então, elas conseguem ter essa característica que é muito forte, que é ter ética, que é ter comprometimento com ela, com os outros, com as pessoas que estão à volta delas, para que elas possam atingir maior e melhor os objetivos. A décima primeira característica, elas enfrentam os problemas, elas entendem que problemas vão fazer elas crescer, elas aprender como pessoa, elas ter a força e a energia que elas precisam para ir adiante, então, elas enfrentam os problemas, diante dos problemas, elas não param, elas começam a ter uma estratégia de como aquele problema está afetando, por que está afetando, e como elas vão fazer para sair deles, e como elas vão crescer com aqueles problemas, elas entendem que elas vão ficar mais fortes com aquele problema, então, elas encaram os problemas, não têm medo, e elas entendem que esse problema veio para ajudar, na verdade, ela ser mais forte, ela ser mais inteligente, para que ela possa não errar de novo, enfim, então, elas enfrentam os problemas, e elas não têm medo dos problemas. Elas entendem que aquele problema é só mais um degrau da escada, que é só uma ponte para que elas possam realizar, então, elas não param diante do problema, elas enfrentam o problema, e elas conseguem resolver, e conseguem cada vez estar melhor, cada vez que vem mais problemas, elas conseguem ter mais soluções para isso. A décima segunda característica de pessoas de sucesso, elas eliminam as objeções, tudo que tiver de dúvida na mente delas, tudo que tiver de coisas que não está dando certo, elas começam a entender por que aquilo está acontecendo, se é um problema com elas, se é um problema com o sistema, o que está acontecendo à volta dela, se é um problema com o outro, elas começam a querer resolver aquilo ali, e elas vão eliminando todas as objeções que tem ao longo do caminho, elas vão pontuando cada coisa para poder melhorar, para poder passar por cima daquilo, e para poder solucionar aquilo. E aí, a partir dessa característica, vem a décima terceira característica, que é buscar soluções. Então, uma vez que elas entendem que tem alguma coisa acontecendo, elas estão encarando aquilo, elas estão já se planejando, se antevendo àquelas situações, e elas estão já buscando eliminar as objeções, elas já buscam a solução, a solução vem automática, ela vai listando, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo ou outro, que vai trazer a solução. Então, elas não ficam paradas diante do problema, elas vão em frente, e elas vão quebrando as objeções, e vão buscando soluções. Elas não ficam esperando cair do céu, elas não ficam achando que a coisa vai acontecer, sem elas darem o máximo delas. Então, elas vão buscar vencer essas objeções, e vão buscar soluções para esses problemas. Vão quebrando as próximas objeções, poxa, se eu errei aqui, agora, se eu der dois passos e errar de novo, eu já vou saber por que eu errei, então, eu já vou quebrar isso, já vou buscar a próxima solução, e se acontecer de volta, elas não vão parar, elas vão levantar e vão continuar, até conseguirem. E todas essas características vão se somando, se juntando, vão se agrupando, e vão se tornando a décima quarta característica das pessoas que têm sucesso, que nada mais é que entrar em ação. Todas elas vão se juntando, e quando elas estão em ação, elas estão percebendo todas essas coisas, que elas precisam de mais conhecimento, que elas precisam quebrar as objeções, buscar soluções, que elas precisam buscar referências positivas, que elas não vão parar diante das dificuldades, enfim, elas vão estar em ação, elas vão estar se planejando, objetivando aquilo que elas querem, para conquistar, buscando sempre ações e comportamentos, que vão levar aquilo que elas querem, mudando, fazendo acontecer. Então, a décima quarta característica de pessoas de sucesso, só tem sucesso quem entra em ação, porque ao longo do caminho, as coisas vão acontecendo. Beleza? Então, são essas quatorze características que eu vi nas pessoas, que eu fui listando, coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho buscado, que para mim tem feito a diferença, e que muitas delas eu não tinha, muitas delas eu fui adquirindo, fui conhecendo, tendo autoconhecimento, para que eu pudesse interpretar tudo isso e viver tudo isso hoje, né? Então, eu espero que tenha servido para você, tenha feito sentido. Escreve nos comentários aí quais são as características que você tem, quais são as que você quer desenvolver, para que a gente possa ir trocando uma ideia. Para você que quer conhecer mais o meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais, vou deixar todas disponíveis para vocês aqui. para a gente trocar aquela ideia. E como sempre, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, e a gente vai conversando e vai entendendo cada vez mais, quando eu for buscando cada vez mais informação, aprendendo cada vez mais coisas, com certeza eu vou trazendo para vocês aqui. Eu quero lembrar que o meu canal não é monetizado, então eu faço isso realmente por carinho, por respeito a vocês, por amor ao que eu faço, né? Quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou querendo mostrar, querendo desenvolver, querendo ensinar. Por aqui é ensinando o que a gente aprende, é assim que a gente vai desenvolvendo, é assim que a gente vai ajudando um ao outro. O meu objetivo nesse canal, com esses vídeos, é somente ajudar e poder fazer com que as pessoas, assim como eu, um dia despertem para algo novo e para que possam ter uma vida melhor do que elas têm tido até então. Beleza? Então é isso que eu espero para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas 14 características, espero que elas tenham feito sentido para você. como eu disse, se inscreve no canal, deixa o seu like, enfim, faz o que você achar que deve fazer e até o próximo vídeo, a gente vai se falando, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês, valeu!